A gente começou a separar as coisas para entender as coisas. E a gente diz hoje que a gente vai distinguir as coisas. As coisas são distintas, mas estão integradas. A gente não pode mais separar. Eu acho que essa atitude que a gente passa a ter permite que a gente se reúna e planeje junto o que cada um que a matemática traz para a gente compreender melhor as questões do Cerrado hoje, o que a biologia traz, a geografia traz, a literatura traz. Não podemos hoje trabalhar Cerrado sem esquecer do Guimarães Rosa, que traz ali a alma do povo do Cerrado. Então eu acho que essa atitude é que muda tudo. E quando a gente trabalha com educação ambiental, formação de professor, a gente trabalha com três eixos. Primeiro, a gente permite ao professor redescobrir seu próprio corpo. Acho que o professor João também trabalha com a capoeira nessa dimensão. Redescobrir o corpo é o primeiro ambiente que nós temos. Então, a gente tem um trabalho de corporeidade, porque não é só um exercício sem significado, descobrir o símbolo, a simbologia. A gente simboliza o tempo todo. Estamos aqui todos utilizando símbolos, a linguagem. É uma grande experiência de simbolização. Então, o sentido que a gente está dando as coisas, que isso quer dizer, basicamente, a base do símbolo. Depois a gente trabalha as questões ambientais todas, os conteúdos todos. E depois a gente vai à prática, refletir na prática. A gente vai fazer isso, ver como isso se passou, foi bom, funcionou, não funcionou. Essa noção preciosa de praxe. E eu diria que nós, que trabalhamos em educação ambiental no Brasil, temos, assim, muito a agradecer ao nosso educador de símbolo, que é Paulo Freire. Você vê que tudo isso, ele já trabalhava com essa dimensão do cotidiano. Essa dimensão da simbolização, da praxe, de aproximar a vida cotidiana, da reflexão. Eu não faço só, eu reflito sobre o que eu faço. Então, quando eu reflito sobre o que eu faço, eu me autorizo. Eu sou autor do meu pensamento. Eu cresço, eu emancipo quando pensou. Então, o que eu acho muito bonito nesse momento, é que a educação ambiental que nasce lá na biologia, na ecologia, hoje ela é apropriada por todos os educadores. Trazendo a sua contribuição, que realmente só faz engrandecer, aprofundar, tornar mais viva a educação ambiental que se faz hoje nas escolas, e que aquele professor, muitas vezes, até isolado, busca fazer. Agora, quando ele tem equipe, tudo pode acontecer. O menino que está lá, ele vê que está tudo integrado, que não é só um professor que está fazendo. A escola fica mais limpa, a gente nota também, não é? Se o trabalho está bom, tem menos papel no chão. Se o trabalho está bom, não se vê torneiras mal fechadas. Se o trabalho está bom, até os trabalhos que os jovens apresentam estão melhor acabados, estão mais bonitos. Porque a educação ambiental também trabalha com beleza. A própria, como você falou, a própria atitude corporal. Muda, exatamente. O aceio corporal, a necessidade de se apresentar melhor, como primeira casa. A primeira casa. E você estava falando que, então, o coletivo, aqui a gente evoca muito o coletivo, né? Mas, João Couto, o professor, às vezes, pensa, nossa, mas é muito complexo, é muito vasto, eu tenho vontade, eu tenho uma necessidade de trabalhar com isso, mas eu sou professor de física, é possível você trabalhar com ecopedagogia ou com algum tema de meio ambiente, sem necessariamente ter que evocar essa coletividade? É possível que o professor comece um trabalho assim? Bom, para começar, talvez sim, mas para atingir o clima, com certeza não. Porque na...